O Ricardo mandou 40 reais, mas nem por isso merece ganhar um áudio aí, botar áudio de 5 minutos numa live. Então você, Ricardo, você acaba de participar do... Eu vou grongar, momento do grongamento. Eita, tudo travado, velho. Esse computador é uma merda, viu? Eita, falei o zé da criança. Tudo mesmo? Falei o zé da criança. Ai, 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 Ricardo, Ricardo, é o seguinte, Ricardo. Aqui o canal é ao vivo, então todo mundo participa, né? Mandar um áudio de 5 minutos não é legal, não é legal, né? Imagina quantas pessoas querem falar aqui e você monopolizando, né, Fih? Não é porque você mandou 40 reais que todo mundo vai, né? Ó, deixa eu organizar porque eu tô feliz hoje, tá? Presta atenção, miséria. Ó, se o Ricardo tiver falando coisas legais, cabriocráricas, coloca o dedinho pra cima. Fungzop. Ó. Ricardo, fala legal. Pronto, beleza? Se ele estiver falando coisas legais, interessantes, cabriocráricas, você coloca, coloca o... Jacti, jacti, jacti. Você coloca o dedo pra cima, bota o fungzop, bota tudo pra cima, tá bom? Tem que ser muito bom o áudio. Mas, mas, se Zé Palestrinha... Professor de Charlie Brown... Ah, fih, aí a gente gonga ele, manda pro inferno. E aí, se você não gostar, bota a cara do satangôs. Deixa tudo vermelho na tela, a cara do mochilho de criança, bota o mochilho de criança na tela, deixa tudo vermelho, né? Vermelho, vermelhaço, vermelhão, tá bom? Então, vamos lá com vocês, no gongo do tio Chico. Elia, Elia, Elia! Primeiro da noite. Mandou 40 real, mas nem por isso eu vou bajular. Eu não bajulo ninguém. Aliás, eu não bajulo nem minha mãe. Elia Ricardo, direto de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Chico, tudo bem? Oi, Ricardo. Boa noite. Sou um fã seu, já acompanho você há uns três anos. Obrigado. E sempre tô trabalhando como trabalho de home office, né? Eu moro aqui no interior de São Paulo, interiorzão de São Paulo. Eu não consigo interagir, mas sempre tô ouvindo com o fonezinho as suas lives. Mesmo que é depois de passado. Obrigado. Então, tio Chico, eu sou proprietário de uma Midnight 950, eu tô no meu susto, tô no 2014. Ela tem 7 mil quilômetros. Tá. Ela é linda, né? Ela é linda, sim. O nome dela é Diaba. E eu comprei ela um pouquinho antes da pandemia, né? E em março de 2020 eu iria começar... Queria, tava planejando fazer umas viagens. Ter uma moto, como se fosse, foi um sonho, né? Iria começar a fazer viagens. Mas aí, tô pensando... Muitas coisas mudaram na minha vida, mas tô pensando em retomar. E eu quero fazer uma viagem maior pro sul, né? Bem tranquila, em torno de 45 dias. E... Andar mais ou menos 3.500, 4.000 quilômetros, né? Ir parando, conhecendo as cidades. É bom. Bem de boa. É bom. E... E eu tô nessa dúvida. Por quê? Essa Midnight, ela vale mais ou menos... Vou usar a tabela FIP pra gente ter um parâmetro, tá? É bom, é bom. É bom, né? É complicado, né? Tá bom. Mas ela vale 40 mil reais. É bom. Na tabela FIP, arredondado. E eu tô muito na dúvida em relação se eu troco com uma Vulcan 650, né? Zero aqui. O preço de princeso tá 47,5, mas sei lá, eu colocaria em torno de 49. E eu não sei como que a Kawasaki negociaria isso, né? Então, eu vou trabalhar com uma diferença de 9 mil, 10 mil reais que eu voltaria. Não entrei em contato ainda pra negociar. Então, tio Chico, eu não sei se... Um colega, ele tem que dar uma ideia assim, por que você não viaja com a sua Midnight, faz essa viagem, depois você vê se vale a pena trocar ou não. Mas pra fazer essa viagem, eu vou ter que fazer uma boa revisão, né? Antes. Vou ter que comprar dois Alforges também laterais. Comprar na MC Alforges. E trocar o pneu dianteiro, tá? Que acho que pra essa viagem não daria bom. E ela não tem ABS. A Vulcan tem dois anos de garantia, eu precisaria maciar ela antes, né? Ok. Eu costumo fazer pequenas... Pego estrada, já tô acostumado a pegar estrada, tudo. Mas a minha dúvida é... Eu tive um quadro de trombose e tudo agora, e não sei por que, fiquei com certo receio de viajar, e fiquei pensando muito no que você fala sobre ABS. Tá. Então, assim... A questão da segurança. A Vulcan teria um ABS, e isso seria um fator preponderante. Eu sei que o tio gosta e preza muito pela segurança. A Vulcan tem 30 quilos a menos, o consumo é 25% melhor, mais ou menos assim, é 22 contra 27. Tá. E numa viagem grande dessa que eu te falei, a diferença de combustível estaria em torno de 200 reais. Sim, pra mim não é grande, não é um grande problema essa questão. Claro que economizar sempre é bom, né? Mas... Então, tio Chico, a minha dúvida é... O que você me orientaria? Invisto, gasto mais, trocando pneu, comprando alforges pra Midnight, depois isso quase não tem... Praticamente não tem valor numa troca, né? Faça viagem pra sentir, pra falar que eu viajei a primeira vez com ela, fiz uma longa viagem. Ela, até então, ela é o meu xodó, né? Eu pensei em ficar com ela o resto da vida, né? Mas, não sei, isso pode virar com uma Vulcan, pode virar um xodó também, que eu acho muito bonito o modelo, né? Colocar aquelas monobags do lado também, fica, ele é muito legal. Então, tio Chico, vale a pena, valeria a pena investir esses 9 mil reais pra fazer esse upgrade, né? Eu não tenho intenção de desfazer dessas motos, né? Como eu te falei, com a Midnight eu queria ficar o resto da vida, mas com a Vulcan também posso ficar. O que o tio acha? Eu tô muito na dúvida. A sua opinião vai me ajudar muito a direcionar a minha escolha. que eu vou pensar, refletir, dependendo, eu mando outros áudios, tiro outras dúvidas novamente. Se o tio puder me ajudar, desculpa o áudio longo, tá? Mas é uma dúvida, assim, que só um conhecedor menos de moto pode me ajudar. Obrigado, tio. Um abração. Rapaz, gostei, viu? Gostei. Palmas pra esse rapaz aí. Ô povo do chat aí, dá palma aí. Muito bom, muito bom, Ricardo. Parabéns, fi. Gostei, viu? Você, você é cabrocrático, não vamos gongar o Ricardo. Se safou é dessa, hein, Ricardo? Se safou, fi. Primeiro, parabéns, tá? Ó, o Edu tá falando que vende o MV Agusta com detalhes, hein? O detalhe é que ela só anda no guincho. Presta atenção, Ricardo! Ricardo, presta atenção, fi. Parabéns. Eu primeiro quero te dizer parabéns pela mensagem, porque vai servir pra alguma coisa. Cinco minutos aí que não foram perdidos. Primeiro, porque falando bem sério com você, sua preocupação é legítima, cara. Eu acho muito legal que você esteja preocupado. São dois pontos, tá? Primeiro que eu quero te parabenizar pela dúvida legítima e pensando em segurança, né? Porque ABS salva a vida e você tá se preservando. Você tá pensando na sua segurança. E você tá preocupado, né? Com essa viagem, se o ABS vai fazer diferença. E eu tô sentindo um certo receio. Eu acho que você nunca fez uma viagem longa, né? Então, vai ser a primeira viagem longa da sua vida. Pelo que eu tô imaginando. Posso estar enganado, mas pelo que eu percebi na conversa, vai ser o seu debi, né? Viagem, vai ser o seu debi em viagens, né? Vai ser sua primeira viagem. E aí, eu acho, sempre que a pessoa, ela tem uma dúvida legítima vinculada à segurança ou à autopreservação, eu bato palmas. Eu bato palmas. Porque moto é um troço perigoso. Moto é um troço perigoso. E quando a gente tem medo, lembra que eu falei as frases idiotas? Lembra? A frase idiota é ótima. A frase cabrocarica porque é frase idiota mesmo. A frase é o seguinte, ó. Presta atenção. A frase cabrocarica, olha como as conexões do dia tá tudo conectado das coisas, né? Dos negócios. Das coisas do tudo. Presta atenção. Olha qual foi a frase cabrocarica do dia. Vocês lembram? Coragem é a resistência ao medo. Domínio do medo. E não a ausência do medo. Entendeu? Entendeu, fi? Então o medo faz parte da nossa vida e o medo é bom. O medo é bom pra nos preservar. Ele só não é bom quando ele nos impede de fazer algo. O medo é bom, cara. O ser humano, ele tinha medo, né? Do escuro. E aí, quando ele descobriu o fogo, ele começou a desbravar lá as paradas e tá aí até hoje, né? Matando uns aos outros por causa do fogo. Mas, quando a gente não deixa o medo nos tomar conta e esse medo que impede da gente fazer coisas legais, né? Aí já não é legal. Quando a gente não deixa o medo tomar conta, é legal. Então é isso que você tá fazendo. Você tá se precavendo, né? Tentando se preservar. Esse é o primeiro ponto. Quero te parabenizar, Ricardo. Segundo ponto é a síndrome do Fufu Formigante. Você sabe que síndrome é essa? É a síndrome que todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Metade desse rebanho aí de lascado do chat tem. Todo mundo tem. A gente vê uma propaganda de uma moto nova, um lançamento, uma cor, um adesivo cabrocrático novo lá do João Vanderlei, né? Homem mais rico de Pernambuco. Com aquele pó de piripimpim lá no adesivo. cores mediovagens. Aí a gente, meu Deus, eu quero trocar de moto. E aí a síndrome do Fufu Formigante é irresistível, cara. A gente às vezes não precisa, mas a gente quer trocar. A gente não sabe porquê. É uma vontade inútil, né? Mas a gente quer trocar. Então, eu acho que você tá com essa síndrome do Fufu Formigante, mesmo que legítima em relação à segurança. Concordo. Mas, Ricardo, eu vou te dar uma sugestão. Você tá com, cara, você tá com uma das melhores custom do mercado. A Midnight Star, se não me engano, é a 900, né? Midnight 900. Meu amigo, só me confirma aí no chat. Me dá só uma confirmação. É a Midnight Star. É a 900, né? Se for essa Midnight, que eu acho que é mesmo, cara, você tá com uma das melhores motos custom do mercado. Ela tem um problema que é o custo de manutenção dela, porque a correia dela é muito cara, né? O kit de transmissão dela é caro, mas é de longa vida. Dura pra caramba. É uma moto, a sua Midnight, ela não quebra, não quebra, cara. Essa custom, ela não quebra. Se você fizer a manutenção em dia, é isso mesmo, o Ricardo tá falando aqui, que é a Midnight, a 950. Obrigado, gente. Obrigado pela correção, Rodolfo. Obrigado pela correção, Ricardo. 950. Essa moto, Ricardo, que é essa mesmo que você falou, a 950, ela não quebra. Se você trocar óleo, fizer manutenção em dia, tudo certinho, ela não quebra. Ela não quebra. Não quebra, cara. Tá? Eu tenho um conhecido que ele tem uma Midnight, eu não sei se ele tem ainda. Esse cara, ele viajou toda a América Latina com a Midnight Star. O nome dele é Paulo Betio. Se você procurar no Instagram, eu vou até pedir desculpas ao Paulo, mas Paulo é minha referência quando se fala em Midnight Star. Paulo Betio. Pode procurar no Instagram. Paulo Betio. Esse cara, ele viajou, sem brincadeira, eu acho que uns 300 mil quilômetros com essa moto. Não tô brincando, não. Ou quase 300 mil quilômetros, sei lá. Com certeza, mais de 200 mil ele rodou. Com a Midnight Star. Esse cara, o Paulo Betio, que é um querido colega, ele viajou toda a América Latina com essa moto, velho. É minha referência. Eu tive certeza que a Midnight Star é uma moto durável com o Paulo Betio. Viajando o Brasil todo, América Latina. Ele foi pra tudo quanto é canto com essa moto, cara. Ele botou uma bolha e se picou, velho. E foi. Eu acho que ele só teve uma questão que ele trocou o banco, ele falou comigo uma vez que a gente se encontrou num evento de moto. Ele disse, Chicão, a moto não deu nenhuma dor de cabeça. A única coisa que eu fiz foi colocar um acolchoamento no banco que o... o meu amigo Leandro Caravieri, meu irmão Caravieri, ele me disse que... Diz o nome daquela bosta ali, Caravieri, que você disse que ele bota no banco, aquela pelúcia. Aí o Paulo, ele botou aquele troço lá pra dar mais conforto. Só. E eu acho que ele botou um banco comfort. E só, meu amigo. Entendeu, Ricardo? E só. E ele se picou, cara. Se picou. E foi. Então, o que eu quero te dizer, Ricardo, é que fica com a tua moto, porque ela é espetacular. Ela é excelente. Quanto ao ABS, cara, realmente a ABS salva vidas. Mas eu vou te dizer, você nem viajou com sua moto. Você nem colocou ela no potencial que ela tem. No máximo do potencial de viagem que ela tem. Então, a minha sugestão, Ricardo, pra você ver e perceber que é muito melhor você manter o que você tem, não que eu esteja não recomendando, não esteja recomendando a Vulcan. Eu recomendo. Mas pra que você vai vender a sua moto que é excelente, espetacular, pra você gastar nove mil reais pra pegar uma outra moto que é mais fraca, talvez não seja tão confortável quanto a sua, porque a sua é muito confortável. Tudo bem, tem ABS, mas, cara, não vale. Pelego, né? O Leandro Caravieri tá dizendo aqui que é o pelego que bota no banco que fica mais confortável, aquela pelúcia, um pelego lá. E o Paulo Beto colocou um pelego pra ficar mais confortável. Então, Ricardo, minha sugestão, vamos começar numa viagem mais curta? Se prepare um dia pra você fazer um rolê de, sei lá, 300 quilômetros. Sai de São Paulo, faz um rolê de 300 quilômetros, pega uma pousada, vai lá, curte um local que você queira viajar, passear, faz um rolê de 300 quilômetros, volta. Numa outra semana, 15 dias depois, faz um rolê de 600 quilômetros, vai e volta. Depois faz um rolê de 1000 km, vai e volta. Se você não quiser fazer o de 1000 km, tudo bem, mas faz pelo menos o de 500 ou 600 km, vai e volta. E aí você vai começar a entender mais a motocicleta. Você vai começar a entender e você verá que não há necessidade de você trocar. Eu fiz um vídeo recentemente pedindo pra que todos mantivessem a calma. Não é o momento de ter um consumo desenfreado. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem consumir, não é isso. Mas quem tem a moto, carro, ou qualquer coisa, casa, moto, carro, um bem, está dando certo, está funcionando, está atendendo, não tem necessidade de trocar. Pega esse dinheiro, aplica, guarda, pra depois comprar algo melhor. Talvez com mais dinheiro. Entende? Então eu quero que todos tenham um consumo consciente. Pensem o seguinte. Olha, eu vou consumir sim, mas uma necessidade. Será que eu preciso? Será que eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter? Será que eu preciso agora desse troço? Faça essas três perguntas. Eu preciso? Eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter? Eu preciso disso agora? Se der não, não compre. Então eu acho, Ricardo, que você não precisa. Faz os testes. Pega a tua moto. faz o rolê de 200 km ou 300, 600 ou 500. Vai e volta. Só uma perna. Uma perna de 200 ou 300 ou uma perna de 600, 500 ou 600. E volta. É um trajeto de uma perna só. Ou seja, se você fizer de 600, é 1.200 km. E de volta. 500, 1.000 km. E de volta. Faz aí que você vai ver que você vai entender melhor a sua moto. e você vai entender também que não há necessidade nenhuma de você trocar. Zero. Eu sei que a ABS salva a vida. Você está super certo. Mas não vejo necessidade nenhuma de você fazer isso. Ter esse gasto é sua moto excelente, espetacular. Inclusive tem um monte de gente aí louca pra ter uma moto dessa. Tá bom, Ricardo? Um beijo pra você. E qualquer outra dúvida que você tiver, chega ao banco desse. Qualquer outra dúvida que você tenha, pode mandar mensagem aqui que eu vou te ajudar. E se depois do rolê você quiser me mandar mensagem me contando como é que foi, fica à vontade. Eu vou estar aqui pra te apoiar. Tá bom? Um beijo pra você. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.